Preste bem atenção, um roteiro completamente alterado, porque, hein, Douglas Magalhães? Qual o significado de temporário? Você sabe, temporário é aquilo que não é definitivo, que não vai durar muito. Acontece o seguinte, retorno fechado temporariamente. Esse retorno fica aqui em frente ao Centro Médico Luiz Cunha, aqui no Salgado Filho. E já tem um bom tempo que esse retorno recebeu essas pilastras aqui, que foram colocadas, e o retorno foi fechado. Mas não é temporariamente, parece que não, né? Não, Douglas. Esse retorno já foi transferido, porque o retorno aqui é horrível, é horrível. Isso foi transferido, o problema daqui para lá, para a esquina. E outra transferência, o que era o problema aqui, passou para a Avenida Gonçalo Prado, do Hollenberg, com o Lagarto. E para vocês aqui é ruim, né? Muito ruim. Hoje nós falamos muito em mobilidade, mobilidade, Douglas. E a mobilidade acabou, porque o passageiro, o taxista, que retornava aqui para aí, nós estamos agora fazendo o retorno lá embaixo. Lá embaixo. Tá bom então, amigo. Tá aí. Portanto, olha só, esse é um local estratégico, uma pontezinha estratégica para retorno dos veículos aqui. E há dois anos isso aqui está interditado. E o pior é saber, mostra aqui, Guarani, é isso aqui, temporariamente. Temporário é aquilo que não é para a vida toda, não é? E isso aqui está como temporariamente, lá se vão dois anos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Inventário temporário de dois anos. Parabéns, viu? Me pega algumas alas com o Tietchan. Ele não sabe muita coisa, não. Mas sabe, por exemplo, que temporário é temporário. Eu acho, né? Devemos. Devemos.